Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like, 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 like Deixa o like nesse vídeo porque esse vídeo merece muitos likes, 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 likes E como vocês viram no título, hoje eu vim aqui organizar minhas maquiagens na penteadeira nova junto com vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E antes que vocês me peçam, sim, eu vou fazer um tour pela minha penteadeira Mas depois que ela já estiver toda organizada E claro que eu vou fazer a SME organizando, né? Vocês me pediram lá no Instagram pra fazer Então vocês pedem o que eu faço Então vai ter muitos sons de maquiagem Sussurro Vocês vão relaxar bastante nesse vídeo Vai ser meio mais diferente do que vocês costumam ver aqui no canal Aqui na pancada tá todas as minhas maquiagens Eu lavei tudo, eu limpei tudo, tá tudo higienizado, tudo limpinho Pronto pra só colocar aqui nas divisórias Vou abrir mais a gaveta porque a gaveta é bem grande Aqui tem seis divisórias quadradas e uma comprida Aqui nessa comprida eu deixei pra colocar as paletas, né? Que são maiores E eu vou organizar de forma aleatória Eu não sei se vai ficar bom, mas se não ficar legal Depois eu mexo e mudo alguma coisa, tá? Relaxa, 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 relaxa Então vamos lá, vamos mudar um pouco a posição da câmera Pra vocês conseguirem enxergar melhor Eu vou começar colocando as paletas aqui Porque é algo que eu já sei onde tem que colocar Então eu vou começar por elas Aí eu já vou aproveitando e mostrando pra vocês as minhas maquiagens Essa aqui é a paleta maior que eu tenho Essa aqui é a paleta maior que eu tenho Por favor, eu já estou meculpando a stesso Thanks,下 szukou E aí eu já vou começar a pôr E aí eu vou começar E aí desn Today eu vou começar a pôr Eu tentei limpar o máximo que eu consegui Mas ainda tá um pouco suja Por dentro Mas não tem problema Essa paleta é bem velha Então ela ficou manchada É bem antiga Essa também é bem antiga Tá até descolando Mas eu tenho dó de jogar fora Porque ela tem umas cores bem bonitas Essa aqui é a mais antiga Que eu tenho Tá toda feia Mas eu gosto das cores dela Dos tons Olha só Que lindo Tem esses tons que eu uso bastante Vou deixar aqui por enquanto Essa foi uma das primeiras que eu comprei Eu comprei acho que na 25 de março Há muitos anos atrás Eu acho que tá até vencida Se eu não me engano Eu não sei aonde ver A data de validade Mas Bom, não tô Não tô vendo aqui Mas Que estranho Não tem nada de validade Essa é a da Nars Essa é a da Nars Caiu no chão Caiu no chão Gente, estragou Aí toda vez que eu ficava Abrindo essa paleta Fazia maior sujeira Com a sombra preta Aí eu fui E tirei E joguei fora Porque desperdiçou muito E tava só me dando dor de cabeça Mas Mas tinha cor preta Essa aqui eu comprei pra gravar Esse M.A.E Ela é Ela é bem bonitinha Eu comprei mais pela embalagem Essas pedras aqui Ó Muito linda Ó Essa aqui eu também comprei Pela embalagem Olha só que legal Ela vai caindo As cores não são muito bonitas não Essa aqui é a última comprinha de sombra que eu fiz Da Bruna Tavares É muito linda Tem cores neutras Maravilhosas Pronto Eu tenho essa paleta aqui de contorno Só que eu não sei se vou deixar aqui Ou se vou colocar em outro lugar Ó É da Francine Elk E olha Tem uma sombra que tá caindo Ó Tá descolando É Francine Eu vou deixar aqui Bom, eu acho que paleta de sombra são só essas Agora é contorno Blush Vou colocar Tudo no mesmo lugar Esse aqui é o blush da Mari Saad Esse aqui é o outro contorno que eu tenho Iluminador Eu não tenho muito Eu tenho esse aqui Da Bruna Tavares Ele é um iluminador marshmallow E iluminador com sombra Deixa eu ver aqui na pancada mais alguma coisa Ah, eu tenho esse blush também de patinha Eu comprei só pela embalagem Aí eu tenho Aí eu tenho esse contorno Eu comprei Hoje Eu não usei ainda É um contorno em stick Contorno cremoso Ó Tá focado, meninas Tá vendo? Eu acho que ele é lançamento da Mari Saad Eu vou deixar ele aqui Ah, eu tenho também o blush líquido Blush líquido Não, blush cremoso Esse aqui que eu uso todos os dias Está até sujo Eu adoro Ele deixa um aspecto natural Por enquanto está desse jeito Agora vamos colocar o pó Vamos colocar os pós Eu só tenho Acho que dois Esse aqui Da Bruna Tavares É o meu cachorro Que vocês estão vendo de fundo Ele está dormindo aqui Ai meu Deus Estou fazendo sujeira Eu abri o pó e fiz mais sujeira aqui Eu nem vou abrir Eu nem vou abrir mais Mas É na cor light 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 E o outro pó que eu tenho É o stud fix da MAC Esse aqui Esse aqui é na cor NC20 Eu posso colocar junto com as bases Eu acho É não, acho que não vai caber Vou colocar o corretivo Aqui Eu tenho esses dois aqui Esses dois da MAC Camuflagem Creme Ele é bem durinho Tem que diluir Alguma coisa Um é na cor vanila E o outro na cor canele Vou deixar aqui por enquanto Vou pegar a esponjinha E vou deixar aqui também O que mais? Deixa eu ver Outra esponjinha Aqui Duas esponjinhas Aqui Agora Eu vou aproximar mais a câmera Pra vocês conseguirem enxergar melhor Aqui agora Eu vou colocar As minhas bases Tenho essa aqui Da Katarina Hill Eu uso na cor Média cobertura É o número 2 Tem que colocar deitada Porque não dá pra pôr em pé Eu tenho essa aqui Da Boca Rosa Que eu nem uso mais Vou deixar aqui Tenho essa da Bruna Tavares Eu não sei por que a câmera Fica desfocando toda hora Aí tem que ficar focando Essa aqui é da Bruna Tavares Deixa eu ver A cor L10 Eu amo essa base A da Mari Maria Eu fui comprar A Cover Hope Cover Hope Sei lá como fala Fui comprar Ela hoje Não tinha Da minha cor E por último Essa aqui Da Linda Secrets Com Eu acho que é Eldora Hydra Glow Ela é uma base Que deixa a pele Bem natural Com aspecto de glow Então a minha pele É seca Eu gosto muito A cor é A cor 13 Cor 13 Já tá acabando Já Mas eu não acho A cor 13 Pra comprar Bom Aqui já lotou Nunca vi mais nada Eu acho que eu posso Colocar o corretivo Aqui Acho que dá pra colocar Corretivo Eu tenho dois líquidos Esse aqui novo Eu comprei hoje Da Bruna Tavares Ele é super grandão Gente Tem mais uma base Eu tô esquecendo Ela aqui Peraí Eu tô esquecendo Dela Essa aqui Da MAC Deixa eu colocar Ela aqui Vai ter que ficar assim Não tem jeito Aí eu vou colocar O corretivo aqui Porque eu acho que Ali não vai caber Muito mais coisa Vamos ver Esse corretivo aqui É na cor M20 Tem o papel aqui Vou deixar aqui Eu tenho outro corretivo Gente É da Bruna Tavares também Eu adoro As maquiagens Da Bruna Eu nem tinha reparado Que meus dois corretivos É da Bruna Vou colocar aqui No meu cantinho Bom Aqui ficou As bases E o corretivo líquido Deixa eu ver Eu acho que tá sobrando É tipo assim Essas brumas Eu não sei Se vai Dá pra colocar aqui Tipo Ou tem que colocar Elas em pé Eu não sei O que vocês acham Eu devo colocar Em cima da penteadeira Ou eu devo colocar Aqui Não sei Se sobrar espaço Eu coloco Agora Esse hidratante aqui Dá pra colocar De boa Gente Tem mais uma base Esse aqui Eu já tava esquecendo Essa aqui Da Dylos Eu nem uso Eu uso mais Pra fazer vídeo Mas eu vou deixar aqui Eu tenho dois Desse aqui Hidratante Iluminador Rosé Coat Olha só Tenho dois Então Vou colocar Eles aqui Eu tenho dois Primer É tudo Da Bruna Tavares Bruna Tavares Me empadrazina Mulher Dois Primer Ah Deixa eu ver Eu tenho esse Corvex Aqui Dá pra colocar Ele em algum lugar Dá pra deixar Ele aqui A gente vai arrumando Espaço Deixa eu ver Tem essa sombra De brilho Eu vou colocar Ela aqui No meio Das paletas Ah não Vou colocar ela aqui Deixa eu ver Tem esse Delineador Novo Que eu comprei Olha só Ele é Meio lilás Parece É da Boca Rosa Beauty Com a Paiô Eu vou colocar Sei lá Onde eu vou pôr Deixa ele aqui Eu não sei Por que eu tô organizando Tão bonitinho Porque no dia a dia Vai virar uma bagunça Gente Tem mais um pó Eu tenho mais um pó Que eu esqueci De colocar Na boca Rosa Vou deixar a esponja Aqui do lado Das paletas Tem um espacinho ali Agora Eu vou posicionar A câmera Mais pra cá Pra gente Colocar os batons Então Batom É coisa que eu não uso Muito 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 Eu acho Que o tanto Que eu tenho Vai caber Aqui Desses dois Lugares Vamos ver Ah gente Antes Eu quero perguntar Uma coisa Pra vocês Alguém sabe Como que tira Esse melado Dos batons Todos os meus batons Eu lavei Com glicinho Eu passei óleo Removedor de maquiagem Eu passei demaquilante Eu lavei Com puxa Detergente Esfreguei Todos os meus batons E mesmo assim Ele fica Esse melado Na embalagem Eu não sei Como que tira Se alguém souber Comenta aí embaixo Pelo amor de Deus Eu fico Muito agoniada Com isso Eu vou colocar Os batons Maiores Por baixo Ai eu nem tô mostrando Né Bruno Tavares Esse aqui É na cor Luciane Esse batom vermelho Que eu usei Esses dias No canal E vocês perguntaram Muito dele É da Katarina E o Em Deolips Esse aqui É meio mal Faz tanto tempo Que eu tenho esse Esse aqui É mais ousado Olha Ele fica Pegajoso A embalagem Nossa Me dá muita agonia Bom Se eu vou ficar mostrando Um bom Eu vou ficar aqui Até amanhã Ai que graças a Deus Vai dar pra colocar Todos em um lado Só Eu tenho esses aqui Pequenininhos Eu vou tirar Da embalagem Vou colocar aqui Dá até pra deixar De enfeite Em cima Da penteadeira Né Esses pequenininhos É tão fofinho Muito fofo Vou colocar ele aqui Ai não sei Vou deixar aqui Esse aqui Esse aqui eu gosto Da Babalu Eu adoro Gente o cheiro Isso aqui É pra pentear As obrancelhas Eu vou deixar Em um lugar aleatório Será que vai caber Todos os meus batons Aqui Eu acho que vai Viu Mas eu vou colocar Aqui Porque eu acho Que vai sobrar espaço Esses aqui São da Mari Maria Ó Esses dois São da Mari Maria Esse aqui é o vermelho Na cor Blazing E esse aqui É na cor Hazel Nude E eu sou apaixonada Nesse Eu acho muito bonito Esse aqui é da MAC Na cor É na cor AC8 Não Na cor Taupe Taupe Muito lindo E aí Esse aqui é o ASMR Distri Quem lembra que eu fiz o ASMR com esse batom? Eu tenho até hoje Tá escrito ASMR Eu tenho alguns batons Em bastão, né? Que fala em bala Batom em bala Que a minha mãe gosta de usar Então eu sempre deixo aqui Esse aqui é um lápis de boca Eu acho perfeita essa cor A cor chama só ar É um lápis da MAC Chama só ar É um lápis de boca E um lápis de boca É um lápis de boca Tenho também esse gloss do Mel, quem lembra? Eu vou deixar aqui. Esse aqui é um batom mais de enfeite. Tem uma flor dentro. Ele pode servir de decoração. Eu tenho essas duas paletas, iluminador e blush, é da Boca Rosa. Eu acho que eu vou colocá-las aqui nas paletas, eu acho, não sei. Acho que vai ficar aqui. Porque não tem lugar, só se colocar aqui, ó. Peraí. Aqui, assim. Ah, e aqui eu tenho uma máscara de cílios. Eu não uso, né? Porque eu tenho alongamento de cílios. Mas se um dia precisar usar em alguém, né? Vou deixar aqui. Não sei onde aqui. Eu tenho um delineador normal preto. Esse aqui é da Mari Maria. É tão antigo, gente. Esse delineador nem sei se pesta, mas... Mas eu uso muito pouco. Esse aqui é um contorno de boca. Vou colocar aqui junto com o outro. Esse aqui é... Pra corrigir a sobrancelha da Bruna Tavares. Ele é muito bom. Aí aqui tem a escovinha pra você esfumar. Aí aqui eu tenho esses dois pincéis. Que eu uso mais pra... A SME aí do que tudo, né? Então eu vou deixar aqui do lado. Ah, eu tenho essa esponja pra passar pó. Pra fazer a marcação de pó, né? Vou deixar aqui também. Ah. E por último eu tenho... Esses dois aqui não vai ter como colocar aqui. Que é... Água da beleza e fixador de maquiagem. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Sei lá. Ah. Eu não sei se dá pra eu colocar aqui. Esse aqui é muito frio. Não, fica legal. Eu vou deixar em cima da penteadeira. É melhor. E os meus pincéis eu coloquei aqui dentro. Aonde já ficava mesmo. Ó. Eu lavei todos os meus pincéis. Lavei tudo. Tá tudo limpinho. Tá vendo? Tá tudo limpinho, limpinho. Eu vou deixar aqui por enquanto. Em cima da penteadeira. Então foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como que ficou aqui bem bonitinho. Olha só. Ficou desse jeito por enquanto, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do like, de se inscrever no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye.